Salve Maria Imaculada, paz e bem, é uma grande alegria estar aí com você e te convido a se inscrever aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Una-se a esta família para juntos evangelizarmos, levarmos o bem. Se inscreva para que o canal avance a cada dia a mais e chegue a mais corações. Vamos conhecer neste vídeo o santo de hoje. Deste dia 16 de agosto, nós lembramos de São Roque. São Roque que nasceu em Montpellier no começo do século XIV. Aos 20 anos ele ficou órfão de pai e de mãe. Ele distribuiu parte da sua herança aos pobres e parte confiou a um tio. Partiu depois em peregrinação para Roma. E durante a viagem procurava ajudar os necessitados, especialmente os doentes, vítimas da peste. Após muitos anos na cidade eterna, Roque retornou à terra natal. E durante a viagem foi atacado pela peste. Para não contaminar ninguém, ele se refugiou na floresta. E contam que um cão roubava a comida da mesa de um certo senhor e lhe levava a cada manhã. Dessa maneira, ele foi descoberto. Ao chegar em Montpellier, foi preso e levado diante do governador, que era seu tio, mas não o reconheceu. Esquecido por todos, morreu abandonado na prisão depois de cinco anos. Segundo a tradição popular, sua avó o reconheceu pela mancha em forma de cruz que trazia no peito. Vamos então rezar e pedir a intercessão de São Roque. Deus nosso Pai, nesta procura continuada do pão de cada dia, nesse cansaço cheio de desconforto, nesse padecimento cheio de dificuldades, nesse começo de revolta que estampa em nossos irmãos e irmãs. Dá-nos força para carregar até o fim o peso que às vezes a vida nos impõe. Senhor, que o senhor não nos tire as cruzes de cada dia, pois a cruz é a chave que abre a porta do céu. Mas peçamos, Senhor, o auxílio, a ajuda para abraçá-la, para carregá-la no nosso dia a dia, pois seu fardo é leve, seu jugo é suave. Sim, Senhor, te pedimos este auxílio. Como o Sirineu o ajudou a carregar a cruz, ajude também a cada um de nós. Pois o Senhor mesmo disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Que a gente possa hoje sempre tomar a nossa cruz, as dificuldades, os problemas, carregá-la, abraçar esta cruz e pedir forças para conduzir a cruz a cada dia de nossa vida. Pois o Senhor está sempre conosco, em todos os momentos. São Roque, rogai por nós. E se você curtiu este vídeo, deixe o seu like, o joinha, o comentário e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé.